Aí! Pensando que tá bom! A chapa vai estender! A luta do Abel! É tudo nosso! Fora que é o arco! Para a palma da mão, para a palma da mão, para a palma da mão, tchá, 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 tchá! Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Vamos com Deus, vamos com fé! Acreditando no futuro, eu acredito! Quem acredita, dá um grito aí! Nós somos um só coração, nada é maior que os nossos sonhos. Vamos levantar a poeira e dar volta por cima! Botei a viola, bate o meu coração, sou fruto da terra, raiz desse chão. Da tua fé, comunidade quereira, levanta essa glória poeira! Botei a viola, bate o meu coração, sou fruto da terra, raiz desse chão. Da tua fé, comunidade quereira, levanta essa glória poeira! E chora a viola! Ei, viola! Inspiração da minha alma, ser da meia. Ei, viola! O teu paraíso abriu a porteira. O galo canta, anuncia um novo dia. Ele caro de beleza. O sol brilha em poesia. É sagrado nesse chão, no suor da enxada. Eu teci de frango. Ei, lá vem o trem. Lá vem o trem. Ei, lá vai fumaça. O meu fogo e a herança popular. Senhora do Rosário, me alumia. Salve a salve, salve a pra cima. Vem, 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 vem. Vem pro nosso arraiar. Tem fogueira que eu não. Viva meu São João. Puxa o fórum, seu foneiro. Pra viola chorar. O barão vai subindo. Pra cima! Vem, 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 vem. Vem pro nosso arraiar. Tem fogueira que eu não. Viva meu São João. Puxa o fórum, seu foneiro. Pra viola chorar. O barão vai subindo. Os céus me apegaram. Eu sou eu. Eu sou eu. Filho da terra, onde mora a poesia. O violeiro que seguiu em rouparia. Ó mãe querida, peço tua proteção. Tá no meio dessa vida tradição. E o orgulho de viver nesse lugar. Meu lugar no templo de paz. Chavo das mãos de aleijadas. A arte brotou no alto da pedra. Obra de viadão. É pra sair do chão do carnaval. É carnaval. Pra cima! Sim, no perfume das flores. Um danço e sabor. No meu amor até é a tibaia. No fundo da janeira. Botei a viola. Bate o meu coração. Sou bruto da terra. A raiz desse chão. Tá tua fé. Vamos viver esse rei. Acredita o poder avião. Acredita o meu coração. Acredita! 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 Vamos viver esse rei. 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 Ei, senhor! Vamos viver esse rei. 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 Vamos viver esse rei.